E aí no seu WhatsApp, uma pessoa falsa acionava a sua família e falava para a sua família que era você que precisava de um dinheiro, que trocou de celular e tal, e tal, tal. A sua família mandava o dinheiro para aquele telefone, para aquele número da conta que foi mencionado. E quando ele desligava o telefone, você falava com sua mãe, sua mãe falava com você e você percebia que caiu numa fraude. Bye, bye, perdeu, já era. Nesse momento, a situação mudou. O Banco Central divulgou aí para a gente duas ferramentas que vai nos ajudar muito aí com o PIX, né? Que é o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho referente a esse esquema de PIX e bloqueio cautelar. Atualmente, só para vocês saberem, nós temos supostos golpistas que acabam criando páginas na internet falsas. Então, por exemplo, como vocês sabem, a pandemia, ela contribuiu para que a prática de fraude se expandisse no Brasil. E aconteceu também que no home office, que ali estava sendo operado com toda a energia 100% em casa, deu também muitas fraudes, tanto em crédito, cartões, empréstimos, e o PIX também foi um alvo de fraude. E aí, o que aconteceu? Pelas medidas que o Banco Central vinha criando pelo PIX para manter a gente mais seguro, ele criou essas duas ferramentas, né? Com medida cautelar e a devolução da situação caso aconteça, né? Pois bem, o bloqueio cautelar, você imagina assim, imagine um site que você viu uma promoção espetacular de um celular, iPhone 13 Pro Max, na promoção por R$ 7.500, ele custa R$ 13.000, você pagou lá a promoção R$ 7.500, né? Aí você viu a promoção por R$ 7.500, você certifica que o site está logado no site mesmo, você vai lá ver o site, teoricamente o site é normal, você não vê nenhuma reclamação dessa empresa, e você acaba fazendo um pagamento via PIX parcelado, ou um pagamento via PIX, né? O que acontece? Hoje, na situação que nós estamos vivendo, né? Se você fizesse isso e depois você descobrisse que era uma fraude, você, teoricamente, teria que abrir uma ocorrência na polícia, avisar o banco e torcer os dedos para que o banco te ajudasse na devolução, porque você quer uma fraude. Na maioria das vezes, bye bye para você. Pois bem, com esse novo mecanismo de bloqueio cautelar e também a devolução do PIX, hoje, se você entrar numa página de um site e você faz um PIX pagando aquele produto, e você fecha a página e percebe que caiu numa fraude, num golpe, né? Então, automaticamente, você vai, o banco, junto com você também, logicamente que o banco tem um mecanismo hoje para identificar uma fraude, então, os bancos hoje foram alimentados para entender que aquela transação que você fez passa pelo um declive do banco e o banco é obrigado a fazer o bloqueio por 72 horas. E o banco, certificando que aquela transação que você fez foi para uma conta fraude, o banco bloqueia a transação e devolve para você o PIX, tá? E o que aconteceu também é que se você detectar que é uma fraude, né? E você percebeu que o dinheiro que você mandou caiu realmente uma fraude, você vai acionar o banco, a central de atendimento, a ouvidoria, algum canal com o seu banco, o banco, você vai fazer um boletim de ocorrência, mesmo que seja virtual, e o banco vai comunicar o banco emissor do bandido, do fraudador, e ali sim eles vão se comunicar e também vai ser bloqueado imediatamente o dinheiro do fraudador, né? Então, segundo o Banco Central, essas medidas que foram lançadas hoje aí pelo... Na verdade foi essa semana, tá? Pelo Banco Central, eles vão nos dar maior segurança nas operações do PIX. Você se lembra do WhatsApp falso? Quando a pessoa roubava seus dados, eles entravam dentro do seu WhatsApp, e aí no seu WhatsApp, uma pessoa falsa acionava a sua família e falava para a sua família que era você que precisava de um dinheiro, que trocou de celular e tal e tal e tal, a sua família mandava o dinheiro para aquele telefone, para aquele número da conta que foi mencionado, e quando ele desligava o telefone, você falava com a sua mãe, sua mãe falava com você e você percebia que caiu numa fraude. Bye bye, perdeu, já era. Nesse momento, a situação mudou. Então, os bancos agora, com o novo mecanismo cautelar, com o novo mecanismo cautelar que os bancos já estão alimentados, se você perceber que você caiu numa fraude naquele momento, o banco também vai perceber, porque eles têm hoje ferramenta suficiente para tentar impedir que você conclua a operação. Então, se você fizer uma compra e pagar com PIX, já já eu quero entrar em outra medida, em outra situação com vocês, se você fez uma transação de R$ 7 mil, o banco automaticamente, o banco é obrigado automaticamente com essa medida do Banco Central, através das ferramentas que foram disponibilizadas para eles, que não foi nos passado, mas os bancos, por sistema de antifraude, eles são obrigados a detectar que aquela operação é uma fraude, ou uma suspeita de uma fraude, bloquear a operação por 72 horas, para certificar que aquilo que você está fazendo é real. Perfeito! Show de bola! É maior segurança, mas vai demorar para enviar o produto. Você prefere que o seu dinheiro caia na conta do bandido na hora. E aí, você não vai receber nem produto e nem dinheiro, ou esperar o banco certificar que aquela sua operação é verdadeira. É melhor para vocês, consumidores, para mim. Eu não pago no PIX, então eu não vou cair nisso nunca. Mas, quem usa o PIX para fazer operações rápidas para compras na internet, isso aqui é uma medida espetacular. E aí, gente, o banco também tem o mecanismo de devolução. Porque até então, a situação era, você tinha que provar que caiu na fraude, fazer boletim de ocorrência, abrir reclamação, todo tipo de reclame aqui, consumidor.gov e tal, para poder se livrar do problema. Hoje, não. Como mecanismo de devolução do Banco Central, o banco tem um prazo para poder passar para vocês a devolução, que vai ser muito rápido também, não vai demorar nem quatro dias. E o dinheiro vai estar na sua conta depois que descobriu que foi uma fraude. Então, você estará mais seguro agora, a partir de agora, com o PIX. Isso aconteceu agora, essa semana. O Banco Central divulgou isso aí agora. Então, gente, é muito importante que vocês saibam dessas práticas, que o banco terá 72 horas, olha aqui, o Departamento de Segurança do Banco, o COMPLICE, de instituição financeira, deverá avaliar a transação, é ou não é legítima. Caso seja comprovado uma fraude nesse período, a vítima não ficará no prejuízo, pois o dinheiro poderá ser estornado para vocês. Então, pode ver aqui, nesse momento, a situação melhorou muito para a gente. Principalmente agora, que nós temos dois mecanismos top aí. O antifraude, que os bancos têm que detectar em 72 horas, se aquela operação é ou não é. E o pior, o bandido não vai pegar o dinheiro. Você pode fazer a transação, só que ele não vai conseguir pegar o dinheiro naquele, porque é instantâneo, né? Você faz o PIX, pá, o cara já pega e transfere. Agora não. Engraçado, gente, que eu nem tinha visto essa matéria, eu nem tinha visto essa matéria. Nós temos um membro no canal, e ele, inclusive, está aqui ao vivo com a gente. Esse membro, ele fez uma transação via PIX, e quando ele foi pegar o dinheiro dele, da conta do banco, o dinheiro dele estava bloqueado. Porque o sistema antifraude do banco, detectou que aquele PIX que ele recebeu na conta dele, é uma fraude. Gente, vocês não têm noção que legal que foi. Ele foi pegar o dinheiro, esse membro, só que, por algum motivo qualquer, alguém mandou um dinheiro via PIX na conta dele, errôneo. E aconteceu o quê? O banco bloqueou ele. Ele tentou tirar o dinheiro, pagar boleto, fazer fatura de cartão. O banco, crau, tirou o acesso dele da conta corrente. Ele perdeu o acesso na conta, ele não tinha como fazer nada no banco, até o banco descobrir o que aconteceu. Só que o pior de tudo foi o seguinte, o banco não ia fazer isso. Só que eu acho que ele percebeu assim, o banco, tá? Ele caiu o dinheiro da conta dele. Suspeita. Ele começou a fazer várias operações para tentar tirar o dinheiro. O banco viu que ele estava fazendo pagamento, boleto, transferência, tal, tal. O banco foi lá e tirou o acesso dele. Ele perdeu o acesso total. Até descobriu o que aconteceu. Mandaram dinheiro para a conta dele e foi uma suspeita, né? E aconteceu isso também. É mais ou menos isso que eu estou contando para vocês. Muito interessante essa história do PIX aí. Gostei. Porque realmente funcionou. Tá?